Muito bom dia, ou muito boa tarde, meus amigos, aliás, boa tarde, que aqui na Suíça já é uma hora e pouco, uma hora e 22 minutos. Meus amigos, eu quero falar aqui sobre a polícia aqui na Suíça, se você não sabia, vou lhe explicar. Aqui na Suíça, a polícia, se você for acusado que esteja com álcool e que a polícia vá a casa, se fizer o controle do álcool e outras coisas mais, sabia que fica sem a carta e não pode conduzir depois. Isso eu acho muito errado. A polícia aqui na Suíça, eles querem a um partido, que querem ir com aquela lei para a frente, que isso não pode ser permitido. Porque se você está dentro da sua casa e se você está bêbado ou está com carga de álcool, pronto, você não pode conduzir, isso é verdadeiro, sim. Que você não pode conduzir com taxa de álcool, seja se for um copo de vinho, tudo bem, você não pode conduzir o seu veículo ou o seu carro. Agora eu vou explicar uma coisa, agora se você estiver a incomodar os vizinhos e se o acusarem, você não pode fazer barulho. Porque diz assim, muita gente, muita gente que está aqui na Suíça, não sabe as regras daqui da Suíça. Eu vou-vos explicar, porque aqui na Suíça há regras e há muita gente que não sabe dessas regras. Há muito estrangeiro que vai para uma casa alugada, seja em que sítio for aqui da Suíça ou na Europa. Se assim, eu tenho no contrato da minha casa, já que isto tem a ver com o caso dessa pessoa e várias pessoas que estão a ficar sem a carta, de terem excesso de álcool dentro da sua casa. Isto é assim, há uma regra aqui na Suíça e no contrato de sua casa tem lá tudo escrito. A partir das sete da manhã até ao meio-dia, você pode fazer barulho. E depois, a partir das treze horas, que é uma hora da tarde, até às vinte e duas horas, você pode fazer barulho. Ou sábados, o mesmo. Ou domingo, você não pode fazer barulho nenhum. Mesmo se você estiver a limpar o carro cá fora na sua garagem, não pode fazer isso. Porque eu já, eu, eu não faço isso porque eu sei disso. Você não pode, não pode fazer barulho aos domingos. É proibido. Para que muita gente não saiba, não pode fazer barulho aos domingos. em sua casa. E, e de, e a partir das vinte e duas horas da noite, você não pode fazer barulho. Porque se você, você fizer barulho, se você chamar a polícia, você tem o seu direito de o fazer. E se a polícia vier à sua casa, o vizinho vai ser, vai ser chamado à atenção. E olha lá, porque a primeira vez que a polícia vem, é chamada à atenção. Se a polícia vier várias vezes, vai-lhe passar uma multa. Que isso já aconteceu comigo. Porque a uma altura estive num estúdio, e tinha o meu vizinho que era, fazia muito barulho durante a noite. E eu, e estava-me incomodado, que não conseguia dormir. E eu chamei várias vezes a polícia, e sabe o que aconteceu a esse meu vizinho? Chegou a pagar sete centos francos de multa. Porque a polícia, não vem de graça. Ela chega a um certo ponto, ela vai-lhe passar um cheque com multa. Então, é como eu estou a acabar a dizer, meus amigos, este caso da polícia retirar a carta dentro de sua casa, que você não está a conduzir, você não está a conduzir o seu carro, você está dentro de sua casa a brindar com alguém, ou a beber com alguém, e por estar um pouco alterado com o álcool, pronto. Aí não pode tirar a carta. A única coisa que a polícia pode fazer, e tem que sair uma lei, é que você não pode fazer barulho a partir das 22 horas. Até às 22 horas, você pode fazer barulho sim. Porque o vizinho tem que, não se pode estar a chatear. Mas eu vou explicar uma coisa. É bom que você, se um dia você fizer isso, é bom que você chegue para o seu vizinho e o chame a atenção. E chegue para ele, olha, desculpe lá, eu hoje tenho aqui uma festazinha, ou sim, eu posso fazer um bocadinho de barulho até às 22 horas. Se você fizer isso, pode não ter problemas. Agora, é como o Gustavo vos acaba a dizer, a partir das 22 horas, você não pode fazer barulho. Porque a polícia, se chegar lá à sua casa, pode o multar. Agora, você não ser retirado à sua carta de condução, isso não tem direito. Isso a Suíça tem que entrar com uma nova lei, com uma nova lei que eles têm que fazer, os partidos aqui na Suíça, numa reunião, e entrar em acordo. Porque tirar a carta, que se você tiver bêbado em sua casa e lhe tirar a carta, isso não tem lógica nenhuma, porque você não está a conduzir o seu carro. Por causa de quem que isso tem que lhe tirar a carta. Pois é, meus amigos, o Diário de um Português, mais uma vez, está a fazer um vídeo para o seu canal. Se você não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva, ative o sino das notificações, e se inscreva no canal, e partilhe nas redes sociais. Um abraço, Daniel Costa. Pois é, meus amigos, eu esqueci-me aqui de dizer uma coisa, falar sobre a polícia lhe retirar a carta de condução, a polícia tem autorização para poder lhe retirar a carta de condução, sim. E sabem qual é o motivo? Porque diz, diz a lei suíça das autoridades, que lhe pode retirar a carta para que no futuro isso não aconteça com outras pessoas, que, por exemplo, que podem sair com o seu veículo embriagado ou bêbado, isso não causar problemas. E é por isso que a polícia está a fazer isso. Porque, por exemplo, eu já que tinha dito, se houver algum vizinho que faça queixa, que você está a fazer barulho em sua casa, e que a polícia faça, mande-lhe fazer o teste de álcool, e se você acusar álcool, a polícia pode lhe retirar a carta. Agora, tome atenção nestas dicas que eu estou a fazer aqui para o meu canal do YouTube. Isto é verdade. Muita gente diz que a polícia não pode fazer. Pode sim. Porque, é como estou-vos a acabar a dizer, você não pode fazer barulho. Esse é o primeiro lugar. Você não pode fazer barulho. E, em segundo lugar, eles retiram-lhe a carta se você estiver com muito álcool. Mas o problema, de onde vem isto tudo? O problema vem-se mais grave se você fizer muito barulho, não é? E, ao fim, o vizinho faz queixa de você, a polícia vem, o problema vem daí. Porque, se você estiver quieto, você fizer pouco barulho, não incomodar ninguém, falar baixo, mesmo que você esteja com os copos, se você falar baixo, não incomodar ninguém. E, se você não sair com o seu veículo, ou o seu carro, o seu automóvel, não há problema nenhum. Agora, o problema está se você fazer barulho e for acusado. E, sendo acusado, faz o teste ao álcool e retira um lhe a carta. É o que acontece. E, depois disso, depende conforme a polícia reagir. Se você tiver que fazer exame para tirar a carta de novo e outra, vai ter que pagar a multa. Sobre isso, pois sabemos de vez, tome nota nesta notícia.